O que é o Giorgio do Brasil? Eu sou o Giorgio, do Brasil. E o frio foi, acho que, o melhor dia de voar aqui em Tallinn. A corrida era em 10h, mas nós esperamos 3 horas, acho que. Eles colocaram o AP em 1h. E começamos a corrida 2h, 2h15, com esse vento norte. Como foi a sua primeira corrida? Foi muito bom. Eu fui para o lado esquerdo da área, eu com o Ed, e eu já estava em 2º no top. Eu não sabia se o Ed era BFD, e eu estava lutando com ele durante toda a corrida. E na última corrida, eu o passei. Infelizmente, ele estava em cima da linha, e eu ganhei. A segunda corrida, eu não tive um bom começo. Mas, na primeira corrida, eu acabei de terminar 15h, no top. Eu tive um bom desconto. A segunda corrida, eu acabei de terminar 9h na corrida. E a terceira corrida foi perto dos outros. Muito tactico, muito difícil. E aí, eu tenho que ir para o resultado. E aí, eu vou olhar para o resultado que eu ainda não vi. Mas, eu só quero terminar, se eu estou com 19 pontos em seguida. Então, eu vou fazer tudo calma. Eu vou começar depois da jogadores. Não enxergar nada de qualquer coisa, eurem tranquilos. Com certeza. Só um ponto errada do meu bando de campeonato mundial. Bem, eu acho que foi realmente... Eu não estava adorando para aquele bando. Eu acho que eu ainda não realizei que eu venci. Mas, na corrida, Esse é um momento fantástico para mim, eu disse antes dessa semana que eu acho que eu sou um fin sailor porque em 2004 eu vi a Copa de Gold em Rio e meu pai ganhou uma corrida no último dia e infelizmente ele passou em 2008 e eu acho que nesse momento eu disse que eu queria ser um sailor, eu queria ser um sailor profissional, então hoje ganhar uma Copa de Gold é incrível para mim. E muitas das suas perguntas sobre o seu pai hoje? Muito, muito. Depois da primeira corrida, eu me lembro de novo sobre o dia em 2004 e eu acho que hoje é um dia muito especial para a nossa família. Por favor, vejam amanhã a medalha da Copa de Gold em 2013. E aí E aí E aí E aí E aí